E vamos dar início com ela, única diva Loroval! A nossa diva da periferia, Tônia Luxo! Tônia Luxo tá super com o cadáver, eu não meço, Tônia. É, idade avançada? Imagina, que isso, é sabedoria, entra, Matusaléia! Matusaléia Sábia, o nosso piu-piu! Ele não vê esse mundo de parto normal, ele é quem? Cesárea! Cesárea! Tá maravilhosa, o estilo de Winehouse, não é mesmo? Mamma, mamma! Olha, tá agrada pelos nossos colegas! E agora a nossa diva bigoduda, Marcona! Nossa! Coisa linda! Tá super à vontade! Olha aí, ó, representa a Marcona! E temos mais alguém pra esse desfile? É claro que tem, senhores! Obrigada, senhores! Obrigada! Obrigadinha, brigadíssima! Muito honrada, tô comovida! Eu, quando menina, criança, garota, menina, mulher, quase que santa, veio do céu um raio, bateu minha nuca e pum! Olhei para cima e uma criança, como um anjo, fitando-me os olhos com riso de canto, olhou-me profundamente e disse... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa, ver se entende o meu grito de alerta! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A combinação Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando Que não Meu Deus! Obrigado, Joris!